Oi, oi, vidas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, nesse vídeo eu estarei fazendo um tour pelo meu celular, espero muito que vocês gostem do vídeo. Bom, muito obrigada pelos 139 inscritos aqui do canal, e caso você não passou no último vídeo, corre porque tá muito legal, disponibilizei o Finder, que foi muito pedido aqui do canal. E, gente, eu tô percebendo que os vídeos aqui com essa era estão muito flopados, então é isso, gente, por favor, passem. Também eu queria super estar agradecendo a vocês pelos 33 inscritos aqui do canal secundário, muito, muito obrigada, e passem meus canais faves e ajudem ele a bater suas metas. Eu também queria super estar agradecendo a vocês pelos 4.336 visualizações do total de todos os nossos vídeos, muito, muito obrigada. E, bom, esses aqui são minhas redes sociais, caso vocês tenham algum tipo de interesse, aqui está o link direto pra vocês entrarem, tá bom? Mas, então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Bom, gente, vamos começar pela minha tela inicial, que aqui eu tenho o jet do Dayday, que é, é, gente, não, o jet do Tumblr. Aqui eu tenho o jet do Dayday, aqui eu tenho o Tumblr, o Instagram, que eu acho que é o Pro, não é o da Play Store, o TikTok e o Pinterest. Eu estou com esse wallpaper muito bonitinho, da, da Blackpink, e aqui tem, é, o jet do próprio aplicativo do Nova Launcher, que eu estou usando a Nova Launcher, que é muito boa. Inclusive, se você nunca instalou, a gente instala, porque a Launcher é perfeita, é simplesmente incrível. Então, aqui na parte de aplicativos, essa parte aqui eu não vou mostrar, porque são aplicativos usados recentemente. Então, não vai ter, porque eu vou mostrar, senão que vai aparecer aqui, nessa parte aqui, de aplicativos, mas, enfim. Primeiro, eu tenho apps compactados, que já é do meu celular. Tenho o assistente do Google, que eu não uso muito, e se eu for usar, eu clico aqui, seguro no botão do meu celular, que já vai abrir o assistente. Aqui tem o Aldex, e aqui eu tenho a calculadora, o calendário, a câmera, o CapCut, que eu edito os vídeos do canal, por exemplo, mas, é, alguns vídeos aqui do canal não estão sendo editados, porque está sendo, tendo um pouquinho de trabalho, então, provavelmente, eu vou parar de editar os vídeos do canal, não sei, gente. Vou pensar ainda. Aqui eu tenho o Chrome, aqui eu tenho o CineVisor V4, CineVisor V5. Agora eu vou explicar pra vocês, porque eu tenho o CineVisor V4 e CineVisor V5. Bom, aqui no CineVisor V4, já tinha bastante tempo, então, eu decidi ficar com o CineVisor V4, tipo assim, porque eu tenho vários filmes e séries, tudo baixado, já, tudo bonitinho lá, salvos pra mim assistir. Então, eu deixei aí, só que, quando eu estava assistindo o TikTok, eu vi algumas séries, alguns doramas, que só tinha no CineVisor V5, então, eu tive que baixar pra poder assistir. Então, é isso, eu tenho, sim, o V4 e o V5. E aqui eu tenho as minhas configurações, as configurações da nova launcher, contatos, CSBW, D&D, Drive do Ecosia, que, por favor, baixem pra cada pesquisa que você faz, você vai estar plantando uma árvore no planeta. Aqui eu tenho o Sondes, o Facebook, o Filiz, o Free Friday, a Galaxy Store, galeria do Google, essa aqui é a minha galeria normal, o realizador de arquivos, Gmail, Google Go, é, Google Play Filmes, a Granny 3, e Bispaint X, Instagram Pro, Instagram da Play Store, Internet, Kit do Sim, Labs Word, que eu não sei pronunciar direito o nome desse jogo, ele é muito bom, tá bom, gente? E aqui tem o manual do usário, Maps, Mensagens, o Fonda, que é meu, de minha autoria, que eu já se posso dizer aqui no canal, Pinterest, Pixel Lab, a Play Store, Polar, Rádio, Relógio, Samsung Maps, Telefone, TikTok, TikTok Lite, TomJetisky2, Tumblr, Whatpad, WhatsApp, YouTube, o gravador perfeito da Ripe Júlia, no caso da Riku Tion, Riku Tion, é, aqui tem o meu gravador, o YouTube Studio, e aqui tem o YouTube Music. Mas então, gente, esse foi o outro pelo meu celular, espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho muita coisa no meu celular instalado, tem essas coisinhas mesmo, básico. Então é isso, gente, um super beijo e tchau!